Este capacete não fica bem em cima da máscara. O que é que não faz para andar? Está confiado. Vá people. Ok soldado, faça um ponto de descanso para a sua equipe. Precisa o descanso. Vá para o descanso. Então não escolha nada. Veja aqui. Temos que dar corda ao final porque depois está aí o gás e temos um caminhão aí. Para. Vai aqui um gás aqui com a gente. Que dá para encender. Que dá para o descanso. Que dá para o descanso. Olha aqui. Fogo. Não me atenta que não caiu. Vamos lá. Um. 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 D liberté. Uma em forma que estiver descarada Dieta. Um. 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 Eu vou lá, vou lá. Está no comboio. É em baixo. Vamos lá, vamos lá. Estou a subir. Estou a subir, estou a subir. É bastante noturno. Queremos que ir lá buscar as caixas. Estava lá em baixo. Tem um cara aqui no Araja. Não é melhor. Vamos lá. Comprar um UAV. Vamos lá. Tem um Pkb. Já estou parado. Fogo. Que bug meu. Foda. Fogo. Está aqui dinheiro. Alta. Aqui dinheiro. Vou comprar um UAV. Vamos lá. Não. 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 Tens de fazer o chapéuzinho. Eu ia para dentro e já está safe, não? Esperava por eles. Pois, temos que dar de... De algum lado. Está em baixo, está em baixo. Eu estou em baixo. Estou em baixo quer dizer que... Sim. Acabamos de entrar por aqui? Não, não, não está. Não está. Tem seta para baixo. Ah, agora já não. Agora já não. Mas eu estava no plano superior deles. Eu estou em... Subiu. Estão aqui em cima agora. Cuidado que eu espantarei a janela. Não, eu estou por baixo. Eu estou aqui em baixo neste patamar. Manda para aqui para cá. Manda para aqui para cá. Vamos por eles. Estão aqui, galera. Estão aqui. Sai um, sai um. Estão a disparar ali à esquerda. Talvez da Fire Station. Estão a derrotar aqui. Ok. Aqui. Que batilho meu! E o gajo não morreu, pá! Que nojo meu! Este gajo era para estar morto. Estava descascado e as pancadas iam até a postão. Apenas uma vez que eu estou. O que é que eu estou? O que é que eu estou? O que eu estou? Eu estou acertando um contrato aqui. Eu estou acertando um contrato. Estão acertando uma vez que estou de planejar. Eu estou acertando, cara. Ha! Toda parte em cima dele se entrava um... ... estou com medo kafam Daqui este chá! Esta chá está a tiro! Aqui! Esta chá está a tiro! Aqui este chá está a tiro, está a tiro! Aqui este chá está a tiro! Aqui este chá está a tiro! O que ele está? Está por cima de ti. Está aí. Obrigado, meu reino. O que ele está? Outro tiro. Está outra vez... Outro tiro. o como é que tu morrestes tá aí um, tá aí um, tá aí um cuidar mano tá aí um oh Onde é que é? Tem um dentro. Dentro desta casa? Sim, dentro desta casa. Ah não, na de cima, desculpa, na de cima. Na casa de cima. Nesta. Não, 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 azul, 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 azul. Está aí, galera. Mas aí também está. Está, não vejo. Olha, viste ele ao sair? Não. Ele saiu para onde? Para o lado esquerdo. Lado esquerdo. Nessas chanas brancas. Na casa ou nessas chanas brancas. E do lado esquerdo. Ele passou para o lado esquerdo. Ok, está aí. Toma. Vem lá. Caminhão ali na coisa. Reviveram aqui, pertinho. Mas é que podes aplicar aqui no helicóptero Se ganhares contrato Tem Ghost já, cago já para a cena Peraí que estão mais dentro da casa Qual é essa cena para ter duas razões? É a Kimbo É um perk Já, tens que chegar ao... Essa é qual? É a Dianetti? Já estou a dar aqui deste lado, foda-se A Dianetti, ai ai Tens que chegar ao nível 35, acho que é outra pistola Depois está no stock Mas essa fica Essa fica com um power de caraças Não fica? Já no outro havia uma que ficavas com duas Já no outro havia uma que ficavas com duas É, tenho, tenho as Dianetti Dianetti aí Dianetti aí Lá 700, pá Ah. O que é que isto não apanhou o escudo? Não apanhaste o escudo? Pois não isto era para apanhar. Já. Ele não vai bater mal, ele não vai bater mal. Pô todo o jogo, é assim nos logouts. Eu ia ver se conseguia logo ir para 2, estás a ver? Faltam 200. Não tens ele em cima. Vem o camião. Hum, camião e tiro. Vai lá direto, tens uma caixa. Eu estou de cima. Estou destaca. Estou de cima. O meu povo nasculpe. Porque eu abaixo. Tremo as mesmas me det stroites sem falar. É alí, alí me intercionei, alí. Dropei dinheiro. O que é que tem dinheiro? É o FUDIT. Dropei. Dropei, 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 dropei. Dropei aquele levant de chão. Vai fazer a luta. Armas. Há aqui armas. Não há. LMG aqui. SMG aqui. Tem um rifle de assalto. Tem alguns letais aqui. Os diamantes têm um problema, é que tem que estar mesmo perto deles. Perto? Perto deles. Se estiveres a ser afastado não. Não tem arma. Hã? Quem tem arma? Aí tem arma. Ei. SMG aqui. Eu ia ir ali ao loadout. Era da era da grama. Vocês já viram o trabalho que me deu... Onde está o loadout? Lá em cima. Querem ir? Já. Já viram o trabalho que me deu fazer isto e agora está o jailbreak? É que isto é uma porcaria. Para mim nunca está. Para mim nunca está. Para os outros. Aparece sempre. Vai. 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 Está bem. Passou aqui um laser ao pé de mim ou quê? Estão colocados na mesma zona! Já tinha povo aqui, no top Eles estão aí porque sabem que já vai para ali, às tantas, vai uma aposta Estão, Sérgio, pega aqui Eu tenho, eu tenho, eu tenho mano Aqui há uma, aqui há uma, pega, pega lá Não, fica, fica, fica Obrigada, André, obrigado, André Obrigado Será que não tinha reparado Mas já tinha uma Ah, tem que ficar com mais uma de reflete Olha Aqui um gajo Pingou Estão chegando, estamos em um lugar seguro No verde? Aqui, no amarelo, amarelo 42 metros, dois gajos Não, 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 dois gajos aqui Estão chegando Deixa-me buscar o local Vamos lá buscar o local primeiro Não, aqui estão dois, no heartbeat estão dois Tem aqui outro lado É para tirar o agosto? Eu já tenho Agora estou bom Agora estou lá Agora estou lá Agora está aqui o gajo É para a casa Qual é a casa? É na casa do outro lado Espera, vamos tomar Aqui? Aqui é Não, está aqui Eu vi o garoto ali, acho que estava no coelho Não, está aqui na amarelo 24 metros, está aqui um garoto Está aqui, está aqui Está lá também, tem lá onde eu disse também Está aqui, é um em cada um? Ele saiu Vem, 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 vem Tomei Tomei em cima Tomei em cima Este está morto Não, está aqui um Não, está aqui um Aí, 23 metros, está aí outro Está em cima, está em cima Está aqui no coelho Está aqui no coelho Está aqui no coelho Boa Aonde? Foi aí? Ah, mete aí essa munición box Ah, mete Mete, mete Malta, tenho aqui dinheiro Vocês iam comprar self-revive Obrigado Vou dar para aqui alguém que compre self-revive É melhor comprar colete Não, não, compra colete Eu tenho cinco Eu tenho cinco, eu tenho cinco Podes Havia aí coletes aí atrás Aí, desse lado Os caminhões estão-se a juntar cá em baixo Vou dar aqui um colete Os caminhões estão-se a juntar aqui Olha, quer as coletes? Paga, 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 paga Vem um carro para cá Vem um carro para cá Vem um carro para cá Tompa Eu deixei a dinheiro aí Vou comprar um Airy Vou comprar um Airy Olha lá Compre um self Depois com um pra mim Tem aqui mais Alas aéreo Tem que precisar Está cair alguém Ah? Está cair alguém Para aqui Para aqui Para onde? Ali Ali, 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 ali Ali, 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 ali Vem um Heli para aqui Acabamos Tem um gajo aqui, aqui Estão a maqui Tem um perco Estão a partir No local Por outro lado Não, não, não Não, não Vamos lá Vamos lá Vem um carro Vamos lá Estamos em uma zona segura Estava tentado a apanhar aqui este... Na montanha Na montanha O leti São dois, são dois Estão de pistola Estou a ver, estou a ver, estou a ver Isso que é bom logo alto Faltam um, faltam um Eu matei um aqui Faltam um que está ligado para a 7 Passaram uns tiros, cá para cima Ah, devíamos defender esta base station, o que é que vocês dizem? Olha, olha aqui dois na loja Olha aqui, estão aqui dois, estão aqui dois na casa onde está Olha na loja, na loja, na loja Estão a sair para baixo Estão a sair para baixo Estão aqui ainda, se eu Ou está no ar Está aqui um, aqui um Cuidado Estão aqui, no caminhão Estão 3 irmãos, na casa Eles vão ter que sair agora com o fumo, eles vão ter que sair agora com o fumo, ah? Vou pegar um lado Estão ali, estou ali, estou ali, estou ali Já estou ali, tu ali Olha na janela Está aí, está aí, está aí, está aí! Estava pingado à tua esquerda. Ainda está aqui um aqui dentro. Zero, dois para a esquerda, está aqui um aqui dentro. Está fraco. Está outro a subir. Aliás. Está aqui um. Vai um down atrás do camião. O camião está destruído. Sai o a pé, sai o a pé, está com a estrada. Falta o outro. Está. Está? Está, está, está. Foram dois. Foram dois, bati ali dois. Temos aqui uma caixa. Temos aqui uma caixa. Temos aqui uma caixa. Eu estou com... Oi, está-me a aparecer um aqui a 30 metros. Desce, 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 desce. Ei, 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 ei. Espera aí. Está aqui escondido uma da erva. Ah, meu. Filho da puta. Ele pinga, ele pinga, ele pinga. 24 metros. Não, não, não. Não, não. Matei, 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 matei. Tomei da montanha. Tomei da montanha. Tomei da montanha. Tentar ir. Não, não, não. Atrás, atrás, atrás. E aí, à esquerda, à esquerda. Atrás. Ó, já ouvi. Ai, filha da puta. Tem de self, tem de self, tem de self. Caga, 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 tem de self. Defenda, 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 tem de self. Foda-se, agora é que me deixou. Eu acho que consegues dar aquilo toque. Aqui, aqui, aqui. Ele primeiro, porque ele está mais fraco. Não, deixa primeiro ajudar. Ele está mais fraco. A minha, a minha, a minha. Rápido, rápido a mim. Clica, clica Temos de pôr para a direita, no ponto azul Temos de pôr placas Temos de pôr placas Façam aquilo Está com a mochila Já peguei, já peguei Vem cá Engajas-te aí à esquerda Vamos devagarinho, sem pressa Temos à direita Olha, temos aqui Tá, 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 tá bom te parar Vem da direita Tá fraco Nossa, o cara é bom Por quê? Por quê? Pum Tá lá, pau Pau embaixo Pau embaixo Tem um полез Eleva Viaja Direito 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 Vem cá Ah... Pau embaixo Cuidado, granada, granada Ei, pô Eu não estou a ver Estou de escudo Estou de escudo Estou de escudo Tira para os pés Atrás Atrás O gajo está com aquela merda Ah meu Finalizou-me Tem hacker É no outro lado É no outro lado É na outra casa em frente Nas costas Aqui Calma Deixa os ouvir Eu tenho ouvido Acaba Termina o que ele pode ter self Deixa os ouvir Calma Calma Deixa os ouvir Deixa os ouvir Deixa os ouvir Deixa os ouvir Estou Não teve mal Ainda assim não teve mal É Já gosto de ver como isto acaba Falta 4 gajos Bem São só 2 equipas 2v4 Deixa ver Deixa ver Eu acho que o gajo que matou nas costas Sim Com aquela FFAR Ui Deixa ver O gajo já está a fazer PRIM ali Ah lá arrependeu-se E Se quiser É só 5 Só cinco Não! Foto 1 Foto 1 Foto 1 Não tenho malzinho Não tenho mal Obrigado.